E falando em viagens, avião pra lá e pra cá, eu visitei o aeroporto Tom Jobim, junto com a equipe de segurança e embarquei num veículo que todo mundo torce pra nunca ser usado. Eu cheguei aqui num dos setores mais importantes na atuação emergencial. São 133 bombeiros civis com especialização que fazem parte da equipe de resgate. E o local é apelidado de Central Faísca. O que vai acontecer aqui? Vamos ter um treinamento aqui hoje simulando a emergência aeronáutica, em que os bombeiros são acionados em caso de incêndio ou em caso de uma aeronave chegar em emergência no galeão. A partir do momento que o rádio é acionado, o pessoal se equipa, entra na viatura e aguarda o comando. Um detalhe, ninguém tá sabendo que é treinamento não, eles tão achando que é de verdade. É isso aí, tá achando que é de verdade. Eles tão fazendo agora a simulação do uso do LGE, líquido gerador de espuma. Ele consegue, por ser uma espuma mais densa, acabar com o fogo do querosene, que é um combustível que rapidamente causa um incêndio de grandes proporções. A nossa missão aqui é fazer com que a aeronave pouse e decole com segurança. Salvar, prevenir e combater sempre. Horário cronometrado, eles não têm tempo a perder e a gente também segue pra uma outra parte do aeroporto. Na parte de trás do aeroporto existe um outro equipamento usado só em caso de emergência. Ele fica naquele galpão ali, olha só o barulho que ele faz. Tem uma turbina, mas não é uma aeronave. É um hovercraft, esse veículo anfíbio que anda tanto em terra como no mar. E a gente vai fazer daqui a pouquinho um test drive na Baía de Guanabara. Qual é a utilidade do hovercraft aqui pra você? Esse equipamento tem a função de transportar umas caixas que viram botes, que transportam até 50 pessoas em caso de acidente na Baía de Guanabara. É o tipo de equipamento que ninguém quer usar, né? Exatamente. A ideia nossa é só usar pra manutenção e teste dos bombeiros, mas em caso real eu espero que não seja utilizado. Bom, é a primeira vez que uma emissora de televisão mostra essa experiência e pra isso a gente vai ter que colocar esse macacão aqui pra não molhar. Porque já me avisaram que eu vou tomar um banho. A gente precisou colocar também óculos de proteção e colete, até porque pra nós é uma diversão, mas pra equipe que tá aqui a principal preocupação é a segurança. O equipamento é usado em outras partes do mundo também, em águas bem mais limpas que as da Baía de Guanabara. Como vocês viram ali no nosso embarque, na hora que a gente desceu na Baía realmente respinga demais, mole aqui dentro. O Lacopo deu uma pausa no meio da Baía de Guanabara pra explicar pra gente como seria no caso de uma emergência. No meio da Baía, flutuando, a gente jogaria esses botes para um primeiro socorro até chegar a chegada de outros recursos. No caso a gente tem os recursos externos, como o do Gemar e da Marinha do Brasil. Você tava me dizendo que não poderia ser nenhum barco, nenhuma lancha a fazer esse tipo de serviço, né? Sim, porque justamente aqui nós temos uma área de mangue muito grande. E volta e meia essa maré de constante abaixa e aumenta, abaixa e aumenta. Como o over, ele não tem um atrito com a água ou com o solo, porque ele funciona através de ar, entendeu? A bolsão de ar, ele levita. Fim da nossa missão. Obrigada, Lacopo. Espero que vocês nunca precisem usar esses equipamentos. E agora a gente segue pra tomar um banho. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.